Participante da NBC participa em o programa Análise ANE, composto-se em anfetão rotipo solteiras, vivas, deficiência, vendedores, sobrevivente, crime passado, violência, baseba, zênero, incluindo anfetão ser a Rússia Orienta São LBT. O presidente da FETL, Judite Diassemena Xatetan, a objetiva-se é analisar a tabuca ratene e anfetão ser a Rússia do subsídio na becada uma cá em cima, onde recupera a economia família no subsídio e empoderar a Rússia do FETL na economia calai. A entrevista para o alvo Cira não mostra o método de discussão do grupo focal, o alvo não mostra a autoridade local, ou não mostra a sociedade civil Cira. Como é, o redivente do Timor-Leste em maio for saiba público, ao mesmo tempo for conhecimento da autoridade Cira, a nossa PNTL, a Associação Feta Potencial, Município, Conselho Sulco, A Associação é uma deficiência, que for apoio, nosso serviço ramudo, que realiza programa de monitorização para responder a Alvos e Aletem, NB, Ralao, Rússia Organização Membro de Efeitos, Amor e Zentolo. Membro da Organização Rede Efeitos, NB, Cê e Tumba, Município, San Luis Sengrua, Incluiraiua, Rodihalo, Análise, Ramudu, San Luis Senghat, Rodora Samba, Análise e Referê durante Fulanhat. Felicitas Borges, Jacinto Fouca, Dímen.